Bom dia! Hoje no 15º dia da nossa meditação, nosso jejum e oração, Deus nos trouxe uma palavra que está lá em Abacuque, no capítulo 3, que diz o seguinte Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam montimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza Bom, Deus fala aqui em Abacuque que ainda que nesse caminho as coisas deem erradas Ainda que nessa caminhada, na nossa jornada, as coisas não sejam conforme a gente crê que seja melhor para nós Há momentos da nossa vida que as coisas não dão tão certo assim Mas o que a Bíblia fala é que todavia, ele fala para Abacuque, Abacuque diz Todavia eu me alegro no Deus da minha salvação, eu me alegro no meu Senhor Porque é no Senhor que está a minha alegria, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o meu sol escudo O Senhor é aquele que é o meu rochedo, o meu libertador Então não é fácil a gente passar por desafios, eu sei que a gente sabe que não é fácil, é simples a gente passar por problemas E a gente sabe que quando o barco está navegando em ventos a favor, tudo vai bem A gente vai mais rápido, a gente vai mais pleno, parece que está tudo dando certo Mas quando o vento vira e as coisas vêm contrário a esse barco, a gente vai mais lento, mais devagar E muita gente até se perde nesse caminho Então a grande questão é entender como nós temos nos comportado diante de tudo isso Porque esse vento vem contra e vem a favor Esse vento uma hora vai estar nos levando para o caminho com facilidade E vai ter horas que ele vai nos levar em mais dificuldade Mas é como nós temos nos portado, comportado, nos preparado para os dias bons e para os dias ruins E o que a palavra de Deus nos fala é que a gente tem que passar por esses momentos com autoridade Com conhecimento, com discernimento Entendendo o plano de Deus Deus tinha um plano para aquele povo, quando conta a história lá em Abacuque E o profeta Abacuque se questionava Porque aparentemente parecia que Deus não estava agindo em favor da concretização daquele plano Mas Deus trouxe uma resposta para Abacuque Lá no capítulo 2 ele fala assim Abacuque, se demorar, espera, espera, porque certamente virá e não tardará Essa foi a palavra de Deus Abacuque, espera, para você que está me ouvindo, espera Se demorar, espera, porque não tardará e certamente virá E aí Abacuque entendeu que Deus não falha Ele faz cumprir a sua palavra Ele cumpre aquilo que prometeu Mas tudo tem um tempo determinado Eu sei que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é esperar E hoje nós temos pressa para tudo A gente é muito imediatista, a gente está muito acelerado Então a gente tem pressa para muitas coisas e nisso tudo, nessa caminhada de pressa, de aceleração A gente acaba tomando decisões precipitadas A gente acaba se enrolando naquilo e se precipita Então o barco ao invés de ir para um rumo em frente, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé Olhando para o nosso algo, olhando para o até de Deus para nós A gente acaba tomando atalhos E esses atalhos, porque o vento às vezes vem contrário Esses atalhos acabam nos levando para um lugar, para lugares diferentes Que a gente nem sabe para onde A gente se perde nesse caminho Então que a gente aprenda mesmo a descansar, esperar e tomar a decisão certa Aprender a colocar os nossos pedidos diante dele E esperar a resposta com fé Porque o que a palavra de Deus fala aqui Se for da vontade de Deus, certamente virá e não tardará Aprender a viver com paciência, com discernimento, com atenção E pedir para Deus, Senhor, me ajuda a esperar Me ajuda a controlar essa ansiedade Me ajuda a entender qual é o lugar mesmo que eu devo chegar E mesmo que o vento venha ao contrário Eu tenha sabedoria, discernimento e conhecimento e autoridade Para poder chegar com confiança, com fé E sabendo que a vontade do Senhor para a minha vida é perfeita Então, se demorar, espera Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que esse fruto da oliveira não venha Ainda assim eu me alegro no Senhor Porque minha alegria está no Senhor Amém? Deus abençoe Tenhamos um bom dia Valeu